No distrito de Triunfo, município de Candeias do Jamari, junto com o vereador Silas Cordeiro, Adelino fez visitas e na RO458 acompanhou o trabalho de patrulhamento e encascalhamento e também a construção do bueiro, com tubo ármico, no Rio Banho da Velha, executado pelo DR, que é uma indicação do parlamentar. Com apoio do deputado Adelino Folador, os bairros de RQM tem recebido o Salão Solidário, com corte de cabelo gratuito, realizado pela equipe do Salão Cuiabá. Adelino acompanhou o recapeamento na RO257 e indicou ao governo do estado a construção de ciclovias de Ariquemes até o campus do Ifro. No distrito de Estrela Azul, em Machadinho do Oeste, Adelino participou da inauguração da Escola Estadual Vivaldino Fernandes, um pedido que o parlamentar fez ao secretário de Educação que antecipasse a inauguração, pois os alunos estavam sendo atendidos em containers. Ainda em Estrela Azul, o deputado participou de reunião com os servidores da escola municipal. Em Campo Novo de Rondônia, a Escola Estadual 15 de Outubro recebeu o novo transformador de energia, também um pedido do deputado Adelino, atendido pela Seduc. Deputado Estadual.